Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Usar um louco de barão, acionei uma novinha pra dar um pente de lé No brilho e na pele, no brilho e na pele Nós tenta botar, 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 tacar a camisinha Só que a espiral é a pele No brilho e na pele, no brilho e na pele Nós tenta botar a camisinha, só que a espiral é a pele Não gosta de tacar na pele, não gosta de jogar dentro Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, vai se mexer você vai ver Oi novinha, vai se mexer você vai ver Vou botar você pra sentar no palco, aí eu quero ver Vou botar você pra sentar no palco, aí eu quero ver Bota a camisinha na boca, bota a camisinha na boca Bota, 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 bota Vou botar você pra sentar no palco, aí eu quero ver Tão teu filho na pele, ah, teu filho na pele Tão teu filho na pele, ah, teu filho na pele Versão Brasileira Tim Maurício Respeita do amor, caralho Tava pega, tava malzão, branco de baral Acionei uma novinha pra dar um pente de lé No brilho na pele, ah, no brilho na pele Nós querta botar, 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 tá camisinha Só que a espira é a pele No brilho na pele, ah, no brilho na pele Nós querta botar, botar, camisinha Só que a espira é a pele Não gosta de tacar na pele, não gosta de jogar Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra sentar no palco, aí eu quero ver Vou botar você pra sentar no palco, aí eu quero ver Bota a camisinha na boca, bota a camisinha na boca Bota, 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 bota Eu vou botar você pra sentar no palco, aí eu quero ver Tô com o brilho na pele, ah, no brilho na pele Tô com o brilho na pele, ah, no brilho na pele Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado